E aí meus bidos invencíveis, e aí meus bidos com cérebros gigantes que levam você a viajar pelo multiverso Bom galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar sobre o último oitavo episódio da segunda temporada de Invencível Intitulado Achei que você fosse mais forte Que deve ser uma clara alusão ao vilão encontrando o Invencível da nossa terra, do nosso universo Falando, caraca, eu achei que você era melhor do que isso, porque eu enfrentei tanto Invencível merda dominado pelo Omni-Man Que você está muito fraquinho perto deles, o que, né, faz total sentido até porque o Invencível está em total fase de crescimento com essas temporadas Enfim, vamos ver o que é que vai ser desse final da segunda temporada Porque esse vilão ele foi preparado no começo, mas ele sumiu do nada e agora ele voltou para o final Sabe, vai ser um final grandioso, vai ter conexão com o futuro, o que é que raios vai acontecer Enfim, ficam as expectativas e deixo aqui a infelicidade de que eu só tenho um abacate com vocês aqui O abacate ele está duro, está duro Eu consegui pegar dois abacates para essa semana e um ficou mole, eu não vi e minha família comeu Sem avisar Então o que sobrou foi esse que não ficou mole a tempo e agora eu estou muito animado para o Invencível Eu não quero tomar spoiler, então que se dane, não vai ter abacate Meus parabéns, Nola Você vai se sentir Sentível Vai se sentir Pronto para qualquer coisa Me matar antes que eu quebre o pescoço dela, não sei Você pode tentar se quiser Sua máquina explodiu Você precisa Eu ia salvar Todos eles Precisa de ajuda E eu posso Eu? É, eu concordo Vem me pegar Caramba É agora, começa agora Eita Poxa vida, como isso é possível Eu não iria acreditar se ele não estivesse bem na minha frente Claro, se ele sobreviver para ir a uma Eu ainda não encontrei ele em nenhuma outra realidade Eita Isso não é interessante? Caraca, mano Não Não é possível Não é possível Gente Isso aqui é azar, professor Atopos Ah, mano Vocês não fizeram isso Agora vamos pôr ele na teia O que? Não Você Você quer machucar esse senhor? Olha Eu vi o portal Eu sei que você é de outra dimensão Eu tenho bastante experiência com isso Ainda mais ultimamente Então Confiem Eu sou um mocinho E o senhor Pentáculos Mecânicos Eu disse Pior que é dose Porque pode ser uma versão do Homem-Aranha Ele citou o multiverso Tô com saudade da mamãe Eu também, filho Eu vou matar o menino rápido Nossa, mano do céu Ele é um assassino Machucar com esse Tão idiota quanto nas outras dimensões Nossa, você é muito burro, mano Deu o Alknete Fala que deu o Alknete Tava com cara de Alknete Carne 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 O seu filho É mais resiliente do que eu imaginava Isso não foi de um esperto Para com isso Por favor Eu criei o menino que desafiou o pai e salvou esse planeta Pelo que você diz Esses mundos são todos bem diferentes E eu conheço o filho que eu criei Ele não é assassino Por que você é o podre aqui E o Mark é o herói dessa vez Caralho Por que mulher foda Eu não sou um milão Eu tô tentando salvar Eu tô bem Eu tô bem Eu tô Seu ataque Resultou em nada Eu tô bem Então deixa eu explicar pra vocês como é que funciona Ele abre o portal assim que eu saio Muito bom Ed Max Mãe Agora você tá fudido Cara Os de quem eu te falei Aqueles que reconstruíram meu corpo Eles também melhoraram ele Você achou que outra coisa se não matar você com as minhas próprias mãos A MULTK A MULTK Eu achei que você fosse o mais forte Nós vamos levar vocês para um lugar seguro Você, traga os médicos para cá Ele tentou me matar, ia matar a minha mãe e também o meu irmão Ele me trouxe para cá e eu matei ele, agora estou preso aqui Ele meio que venceu, né? Puta merda, meu plano deu certo Lembra de mim? Até depois Até onde a vista consegue alcançar? Nada Eita Mano, mentira Não há Eve que você conhece, não mais pelo menos Mas isso acabou de acontecer Talvez para você Levamos esse tempo para encontrar essa dimensão Por sorte, os guardiões já estão de posse de quatro máquinas do tempo Podemos acabar afetando o fluxo temporal Mark, vou abrir um portal para a sua casa Calma, mas vocês são do futuro O nosso futuro? Você já sobreviveu Mas não gostaria de saber o que teve que se tornar Eu te amo, Mark Eu te amo faz muito tempo e quando você sumiu eu fiquei arrasada Eu... Eu... Eu devia ter te contado Eve? Caraca O Chip tá vivo Cala essa boca, Rex Gente, mas caraca Eu quero saber qual era o futuro de vocês Ela está bem Não parou de perguntar sobre você Entendi, e o Oliver? Não sofreu nenhum arranhão Aquilo... Aquilo acabou? Vai pra casa Descansa Se você descobrir como impedir que eu rejuvenesça Eu ia ficar bem feliz Tenta me convidar pra outro encontro, que tal? Quer sair pra... Imortal? Me desculpa por não ter te contado Tente Eu nunca contei pra ninguém Tava sempre escondida E vivia através de uma cópia Ô, louco Pior que faz sentido Eu já tava cansada de morrer Por não ter dito antes Tudo bem Está tudo bem Pô, mano, mas aí vocês tiram todo o impacto Caraca, ninguém morreu naquela bosta Beleza que era um vilão qualquer E também não foi um... Não era final de temporada, mas... Pelo sucumbirá a minha influência Curva esse pelo de calor Espere... Vocês são mulheres? E eu? Eu devo habitar um hospedeiro homem Não vai Cara, eu tenho que fazer uma vistoria na minha casa Nossa É Segurança Você não quer se mudar não, gente? April preparou o Oliver pra dormir Com tudo que eu posso fazer Me fala porque eu preciso de faculdade É demais, mãe Eu não consigo Ai, meu Deus, Mark O que é pra você? Se precisar de um ombro Eu... Eu tenho dois É... Eu sei Caraca, mano Estou aqui, alien Ah, qual é, cara? É alien Para com isso Eu soube do que fez em prática Eu mereço a morte Ai, dá-me paciência Apesar disso Eu acho Que sinto Falta da minha esposa Meu Deus do céu Caraca Mano Caraca Acabou até sem música Mano Porque não dá nem pra ser empolgante O final deles O que que esse cara quer botar com a nossa querida patroa da série Mano Nossa mãe Mano Tipo, velho Ela acabou de te superar, mano Ela te odeia, tá ligado? E tipo Esse cara é maluco, mano Você não tem que querer nada Você tem que querer vingança contra os outros mitos É isso Se junta o alien e acabou, tá ligado? Mano Imagina se a mãe do Mark vai lá e fala Não Aí ele vai lá e fica bravo com uma tal E foi um final totalmente Caraca, mano Que merda Que sentimento de bosta Bad vibes total, tá ligado? Tipo, sim Metade do episódio Ação, ação, ação Reza do episódio Tristeza Solidão Morte Por mais que não tenha sido um final perfeito Foi um final Muito diferente do que você tá acostumado em ver em séries Tá ligado? De superjói O que é um extremo ponto positivo Eu me acho que uma galera vai ficar pedavida com esse episódio, né mano? Mas Eu acho condizente com a temporada E o futuro Gente, que final pesado Eu não sei nem se eu começo falando sobre O episódio Ou se eu começo falando sobre a temporada Mas Eu acho que eu vou focar primeiro no episódio, né? Nos acontecimentos que ele trouxe Porque ele Ele é bem dividido, assim Ele tem duas partes Ele tem os primeiros 20 minutos Que envolve o Mark Lutar contra o seu vilão da temporada E derrotar esse vilão E tem o resto Que é o Mark lidando com o que ele fez Que é matar Esse vilão E É bem pesado Por assim dizer Porque Por um lado O episódio ele é muito divertido Ao mesmo tempo Que ele Entra um pouquinho naqueles problemas De séries da Marvel Por assim dizer No quesito de tipo assim O último episódio Já é a luta final Entendeu? Tipo tem todo aquele combate Assim Muito grandioso De ficar o episódio todo Relacionado E propenso a isso Mas assim Eu não achei que soou Em nenhum momento Apressado Sabe? Como se ele tivesse que resolver Tudo no final dessa temporada E sim Como se ele já tivesse resolvido Muita coisa Nos últimos episódios E o que ele precisasse resolver Ele resolvesse Mas ainda assim Desse o encaminhamento De que isso ainda tem muita coisa Para ser explorada E desenvolvida Nas próximas temporadas O que por mim É um ponto positivo Sabe? Me soa muito Uma temporada de Ah Como eu posso dizer? Mas de passagem Entende? De uma temporada Para uma outra É uma temporada de passagem Entre uma evolução De um personagem Quase que Em outras palavras Mas não é o mesmo Não é o que eu tô Grande dizer Mas dá pra usar como exemplo Vamos dizer que O Falcão No seu desenvolvimento De Capitão América Na série dele Porque o Falcão É o personagem da Marvel Que no final Do Vingadores Ultimato Ganhou o escudo do Capitão América O escudo do Capitão América O Capitão América Falou assim Então Você é o próximo Capitão América Teve a série dele Mostrando Ele se transformando No Capitão América E aí vive um filme Novo Onde ele já é o Capitão América Tipo assim Teoricamente Tu pode pular A série Mas ao mesmo tempo Ela é importante Porque você tá vendo O desenvolvimento dele Para se tornar Esse Capitão América O Invencível No caso Eu não acho Que você possa pular Acontece muita coisa Importante dessa temporada Mas é meio que isso Entende? Tipo assim No final da primeira temporada O Mark falou Eu não quero ser como meu pai A temporada inteira da segunda É tipo Eu não quero ser meu pai Mas no final Ele acabou repetindo Um ato de seu pai Que o levou a se comparar demais Com o próprio pai Tipo assim O quanto eu estou distante Da linha tênue De me tornar o meu pai E agora me Tem essa sensação Tipo assim Eu preciso realmente Ser outra pessoa Eu preciso realmente Me transformar Em outra pessoa Não à toa A abertura O logo da abertura Ela vai se quebrando Então ela tá toda manchada De preto Destruída Ensanguentada E chega nesse final Ela destrói Ela quebra E ganha uma nova cor Essa nova cor É referente também Aos quadrinhos Pra quem sabe Dos quadrinhos do Invencível Eu não sei nada Mas tipo assim Foi impossível Eu não ter pegado Esse spoiler Porque ao pesquisar Fotos de Invencível Para vídeos E tudo mais Eu encontrava o Mark Vestido com outro uniforme E esse novo título Reflete esse novo uniforme Até mesmo A temporada A luta final como toda Reflete nesse novo uniforme Porque no combate Inteiro ele já não tá Mais com o uniforme amarelo Né Ele tá sem camiseta Ele tá só com a parte Azul e preta Que é o símbolo final Do título E que ao mesmo tempo Reflete no novo uniforme Que ele vai ter Então assim Tem toda essa conexão Com a transformação Com a transformação do personagem Para o futuro E chega nesse final Ele meio que decide Ele quebra Essa barreira Essa coisa Que meio que se construiu Em cima dele De ter uma ligação Com o pai dele E agora isso destrói Porque ele decide Que ele precisa De um novo caminho Ele entende Que não tem mais Como continuar a vida dele Do jeito que tá Ele entende Que tem que seguir Uma nova estrada Um novo rumo Como super herói E ao mesmo tempo Na vida dele Do tipo Mano Pra que faculdade Ele dá um argumento ali Sobre De tristeza De crise de existência De ansiedade Ao mesmo tempo No quesito de Eu preciso melhorar Eu preciso evoluir Eu preciso entender Os meus poderes Para saber Como funcionam eles O quanto eu posso Me controlar O quanto eu tenho Que me controlar De acordo com a situação Em que eu me encontro Então tudo isso É muito importante Tipo assim Ele quer se tornar Invencível No quesito De De como um Viltrumita É invencível Mas ao mesmo tempo Ele não quer ter Esse lance De De se perder No controle Ele quer meio que Ser um Viltrumita Mas sem se tornar Um Viltrumita Ele quer ser um Viltrumita No quesito de Pô A gente teve o exemplo Da Anissa No episódio anterior Sabe Tipo assim Ela atravessa um bicho E ela não precisa fazer nada Ela não precisa fazer o soco Ela só atravessa E já matou o bicho Ao mesmo tempo Ela toma o soco E não acontece nada com ela Porque pra ela Não é nada Aquele soco Entende Então ele quer se tornar Invencível nesse ponto Mas não No quesito também De ser desumano Como pessoa Ele quer ter a humanidade Ele quer saber controlar O quanto ele pode Socar alguém O toque Então isso é muito importante Para o desenvolvimento do personagem Mas eu não acho que ele nem precisava Ter chegado nesse argumento É tipo assim Mãe A galera Viltrumita falou Que uma hora eles vão vir pra cá Uma hora eles vão tentar dominar Eu preciso melhorar Eu preciso enfrentar eles Porque se eu não conseguir Do que adianta eu fazer faculdade A qualquer uma hora Eles podem chegar E tipo assim Não vai ter Vai ser pra nada Eu estudar faculdade Se eles vão acabar com esse mundo Entende Por mim a motivação dele Era muito simples Em relação a isso Mas eu entendo Que acaba focando Mais nesse quesito Da transformação Do personagem Né Desse Desse luto Interior Que ele está sofrendo E que eu achei muito bom Um episódio de ter sido sobre isso Porque a temporada Foi sobre isso A temporada começou Com esse lance De ele não querer Se tornar o pai dele De querer fugir Das conexões com o pai dele E a gente teve esse momento De ele reencontrar o pai De ele ver que o pai mudou Mas ao mesmo tempo De ele ver que Ele ganhou uma nova missão agora Relacionada aos Viltrumitas E aí ele chega na Terra E enfrenta novos vilões Que a todo momento Estão Sabe Meio que mostrando Que ele não é invencível Que ele precisa se tornar invencível Para conseguir vencer eles Então tudo isso É muito importante Para a construção do personagem E eu acho que nesse quesito É muito bom Sabe A temporada funcionou muito bem Porque ela focou muito nisso Durante toda a temporada E nesse final O grande final da temporada Não é sobre o vilão É sobre o Mark Se tornar um vilão Porque a temporada Começou discutindo sobre isso A temporada começou Nos mostrando Um invencível vilão Entende? Então a temporada Não é sobre O vilão do multiverso Sobre a Anissa Sobre os Viltrumitas Sobre o pai do Mark É sobre o invencível Não se tornar o pai dele Não se tornar um Viltrumita Não se tornar um Omni-Man Então isso É o mais importante Eu acho que isso Foi muito bem realizado Porque nesse final Por mais que soe triste Ele soa Uma transformação Para o personagem Soa um amadurecimento Para o personagem também Sabe De não tem mais como Seguir com essa vida normal Não tem como eu ter um amigo Não tem como eu estudar Não tem como eu me relacionar Com uma garota Não tem como Eu chegar na Eve E falar sobre Sobre amor Sabe Tipo assim Por mais que ele sinta algo Pela Eve Ele Um Ele acabou de terminar Um relacionamento Está recente isso Dois Não é pauta para agora Isso não é o mais importante agora Quando o mundo está em risco Quando eu preciso Me entender Para não me tornar um risco Para as outras pessoas Então isso é muito forte É muito interessante Sabe Para o personagem como um todo Para o desenvolvimento dele Trazendo aí Para o Mark Mano O provável Um dos prováveis Melhores personagens Super heróicos Desenvolvidos Na indústria Audiovisual Entende Tipo assim Por mais que Beleza Esteja adaptando os quadrinhos Nos quadrinhos Todos os heróis Tem uma evolução legal Por assim dizer Mas ao mesmo tempo Acabam se repetindo Por causa dos quadrinhos Invencivil Como é um quadrinho fechado Ele não precisa disso O Robert Kirkman Vale a desenvolver Tudo que ele precisar Para chegar no final E você sentir essa evolução Eu acho que o Mark Tem isso Nessas duas temporadas Sabe De você estar vendo Cada vez mais ele evoluindo Eu não acho que ele Não que ele matar Seja um ponto fraco dele Sim um ponto forte Ele está tentando ser Mais forte Do que as outras pessoas É tipo uma pessoa Do Star Wars Que tem a força Sabe Uma coisa é você Se deixar levar pela raiva Pela emoção Mais Ferrada de todas Onde fica mais fácil De você usar o seu poder Outra É você estar pleno Feliz E ainda assim Conseguir ter o poder Suficiente Que seja comparável A uma pessoa Que esteja usando Toda a raiva dela Possível Isso te torna mais forte Entende? Então o Invencible Ele está tentando chegar nisso E eu gosto como Esse episódio Ele acaba focando nisso É destrutivo Você vê que ali no final Quando ele está lutando Quando ele está espacando o cara Remete muito A cena final Da primeira temporada A quando o pai Do Mark Estava batendo nele E ficava aquela cama Mais distante Você não vendo o rosto do Mark Entende? Vocês lembram que a gente Não viu o rosto do cara Porque ele destruiu o cara Ele acabou com o cara Então tipo assim E o pior é que o cara Ele meio que prometeu Uma ameaça muito grande O cara ele falou Cara não Eu me fortaleci Então no que ele fala Para o Mark Que ele se fortaleceu O Mark entende Que ele tem que dar O máximo dele O máximo que ele deu Com os Viltrumitas No quarto episódio Entende? E que não era necessariamente Que ele precisava dar Para esse cara Entende? E eu acho que é isso Que ele quer sentir Ele quer sentir o corpo humano O quanto ele tem que dar um soco Eu acho que eu já vi Alguma página de quadrinho Do Superman Que ele entende isso Que o Superman fala Sobre como Cada pessoa que ele vai atacar Ele meio que consegue sentir Antes do ataque O quanto aquela pessoa aguenta Então ele dá o soco necessário Para essa pessoa É alguma coisa assim Muito louca Tá ligado? Tipo assim Caraca Tem que ser muito preciso Entende? Eu acho que o Mark Ele quer chegar nisso E esse episódio Ele traz muito isso Sabe? Essa evolução do personagem E nessa Eu entendo eles não trazerem O Homem-Aranha Por assim dizer Você vê que eles remetem Aos crossovers Eles trazem ali O universo de Alquide Trazem o universo de Dinossauro E traz ali um garoto Que solta a teia Tipo assim Gente Me desculpa Qualquer pessoa que assiste esse episódio Vai falar Ué Ué É o Homem-Aranha O cara solta a teia Tá afetando o cara Que tem Octopus Tá ligado? Tipo assim E outra Dublado Tanto no dublagem original É o cara que dublou O desenho Do Espetacular Homem-Aranha Quanto que no dublado Aqui do português É o cara que dublou O Andrew Garfield No Espetacular Homem-Aranha Entende? Tipo assim É muito difícil Você falar Nossa Não é o Homem-Aranha E aí o que é mais interessante Por mais que a gente não veja A cor vermelha E azul Eu acho que Um É aquela coisa de direitos autorais Direitos autorais A Amazon que está fazendo a série Não é a Sony que está fazendo a série Talvez fosse muito caro Ter o personagem do Homem-Aranha aqui Sendo confirmado Dois Em nenhum momento ele não disse Que ele não é o Homem-Aranha Ele fala Né Tipo assim Pô Estou enfrentando aqui Um tal de Octopus Estou acostumado com essa coisa De multiverso Principalmente muito Atualmente Ou seja Atualmente que a gente teve Aranha-verso Entende? Então tipo Ele pode ter estado No Aranha-verso E três Pô Não tem nada ali Que não diga Que não seja o Homem-Aranha Entende? Tipo assim Ele solta a teia Ele descuta o vilão Tá ali a roupa O jeito O estilo É toda a pegada Só que o principal motivo De todos Isso não pode ser mais importante Isso não pode ser o mais importante Do episódio O fanservice Não pode ser o mais importante Do episódio Sabe? Isso não é o foco do episódio O foco não vai querer focar No Homem-Aranha Mas a gente faz uma referência Ao acontecimento dos quadrinhos Que é bem legal Mas o foco aqui É o desenvolvimento Do Mark Grayson Como super-herói E aí Eu pago totalmente Pau Entendeu? Assim como Teve um momento ali Que ele tava no universo Do Batman Entendeu? E falou Cara Se você se tivesse Divorceio Então tem a piadinha Tem a parte divertida disso Mas esse não pode ser O foco do episódio Sabe? A gente Principalmente quando você tá No último episódio No gran finale Tem que focar mais Nesse acontecimento Então o modo como ele vai E enfrenta esse vilão E derrota esse vilão É bem forte Principalmente a ameaça Que traz Essa coisa de quando Você coloca o vilão Na casa do protagonista Deixa uma ameaça Muito mais presente Muito mais real Você fica naquele êxtase Do caraca Como é que ele vai sair dessa? Sabe? Eu não tô conseguindo lembrar Agora de alguma série Que fez isso Mas muitas séries fazem isso Mas eu gosto muito Por exemplo Pô É que é difícil Porque se você não assistiu Meio que você não vai sentir O que eu tô falando Mas por exemplo Em Arrow Tem um episódio Que o vilão Que é o Exterminador Ele tá na casa Do Oliver Queen Tá a mãe dele lá Tá o melhor amigo Tá o agente dele Tá todo mundo E o cara tá lá na casa dele Agindo como se ele não fosse ninguém Entende? Então dá aquela sensação O episódio todo Tipo assim Mano Isso vai dar merda Algum momento ele pode matar Qualquer um deles E o Oliver não tá preparado Entende? Uma coisa meio assim E aqui você tem ali O cara presente Então tá aquela ameaça E a mãe E você fica assim Caraca mano Qualquer momento pode dar merda Mano Eu tava com muito medo Da mãe dele morrer Porque a mãe dele teve Desenvolvimento na temporada Bonitinho De superação Do termo Não sei o que Imagina se mata A mãe dele aqui Cara Tá louco Você é louco Tipo Ia ser muito sacanagem Porque agora que ela conseguiu Superar Evoluir Mata Pô Eu ia ficar muito bravo Então assim Graças a Deus ela sobreviveu Mas Teve essa sensação muito forte Sabe De ameaça Grande ali Não com o Mark Mas com a família dele E o vilão conseguiu trazer Essa presença muito forte Então pô Eu achei Acertadíssimo Toda a construção disso E aquela coisa que eu falei No episódio anterior Por mais que seja um vilão Que eu acredite que ele deveria Ter sido mais bem trabalhado Pra temporada Como o Omni-Man Foi sendo bem trabalhado A primeira temporada inteira Da Né Na primeira temporada Esse cara ali aparece no começo E volta no final do nada Fica uma coisa bem Aleatória Ao mesmo tempo Não tinha muito mais o que fazer Né O cara tem poder de multiverso A motivação dele ficou clara No final dos episódios Ou você resolvia ele No primeiro arco de temporada Ou você deixava ele pro final Pra alguma coisa mais importante Eu acho que eles fizeram O que dava pra fazer Entendeu E eu não sei como é Que é nos quadrinhos Então talvez Ou aconteceu desse jeito Ou eles acharam Que esse foi o melhor Jeito de manobrar Os acontecimentos Dos quadrinhos No mais Eu acho que não é Em nenhum momento Tão insatisfatório assim Sabe Tão desnecessário Então Ah O que eu posso dizer Não é a palavra De Em nenhum momento Me soou decepcionante Como uma temporada Como um final de temporada Até porque ela trouxe algo diferente Essa coisa de você focar no Mark Nessa evolução do personagem Nisso que ele tá sendo combatido A temporada toda Porque No final O que o vilão quer fazer É mostrar que ele Vai ser um vilão Como todos os outros Que ele viu no multiverso E o Mark fala Não eu não sou isso Eu não quero me tornar isso E no final Quando ele mata Ele sente que ele tá se tornando isso Então ele volta pra aquela coisa Tipo assim Não eu preciso ser diferente Eu preciso seguir outro rumo Então você viu como a temporada toda É sobre isso É sobre o Mark ser diferente O fato de ela trabalhar o multiverso É em prol De desenvolver o Mark Como personagem No quesito do Mark Não se tornar Todas as outras versões Que ele acabou se tornando Então isso é muito fundamental Isso é muito interessante Talvez eles poderiam ter explorado Um pouquinho mais O lance do multiverso Durante a temporada O Mark indo pra essa terra O Mark encontrando o outro Ele O Mark vendo o que ele fez Porque no fim O Mark não tá sabendo de nada Ele tá só ouvindo um cara Falando que viu outros multiversos Mas quando a mãe Pega esse cara E fala assim Você tá irritado Porque nesse universo Você é o vilão E ele é o herói Caraca Ela foi gigante Ela pegou num ponto Ali Sucinta Porque A sensação é essa Porque querendo ou não Gente não passa Veram semelhança Por assim dizer Entende? Por mais que Um vilão Pensando também O cara tá muito louco Da parada ali no momento Então assim No momento ele bota Uma motivação Ele só quer matar E quer isso até o final Mas caraca O Mark teve a chance De matar ele Umas três vezes E o que o Mark fez Foi só pegar ele no pescoço E falar Não, para com isso Não sei o que Caraca Nesse momento Ele podia ter visto O que o Mark fez Sabe O que o Mark Não é como os outros Que se esse Mark Fosse o Mark Ele teria decepado A cabeça dele E o Mark não fez isso Só que aí chega no final E quando o Mark Mata ele O Mark tem aquela sensação Do tipo Você venceu Eu estou me tornando um vilão Eu estou me tornando Um meu pai E isso é Cara é muito forte É muito forte É muito importante Sabe assim Conversa muito com a temporada Como um todo mesmo Porque esse vilão Ele se trata disso Ele se trata de um cara Que é a junção De vários caras De outros universos Que sofreram com o Mark vilão Então ele quer se vingar Desse Mark Que não é vilão ainda Mas o Mark sente Que pode se tornar esse vilão Sabe E aí no final Quando o Mark tá preso Nessa terra O Mark Mano a hora que o Mark ri Dá um sentimento do tipo Caraca o Mark vai pirar A cabeça de vez agora né Porque o Mark vai lá E fala assim Pô no fim Você ganhou né Seu filho da mãe Eu tô preso nesse universo Não tem mais como Voltar pra terra E aí vem uma parte Muito importante Que eu acho que Isso tem que voltar Em algum momento Na série Em algum momento Nem na terça Pode ser na quinta temporada Mas volta pelo amor de Deus Essa galera do futuro A Eve do futuro Que chega E dá a entender Que é a galera Que a gente conhece Sabe Com outros personagens ali Mas a Eve ali Falando assim Mark Eu te amo Eu quero que você saiba disso Eu quero que você tenha isso em mente Que eu te amo Só que eu não tava preparada Pra te contar isso E falar assim Mano Você sumiu Mas quando você voltou Você não era mais o mesmo Cara O que que aconteceu nessa terra Sabe Tipo assim Eu consigo imaginar mil possibilidades Tipo assim O que que foram esses 20 anos Sem o Mark Os Viltrumitas chegaram lá Eles dominaram O que aconteceu O Mark quando voltou Como ele voltou Entende Ele voltou Porque Porque pensa A ideia que eles dão É que De onde eles vieram Eles vieram de um mundo Onde o Mark ficou realmente muito distante Mas quando o Mark voltou O Mark voltou desse planeta Ou seja O Mark passou muito tempo Nesse planeta Sobrevivendo sozinho Então quando ele voltou Ele voltou Sem parafuso Caraca Caraca bicho Tem tanta possibilidade nisso Mas só o fato da Eve falar Ela já explana um futuro Que a série tava preparando aos pouquinhos Tipo assim Gente O Mark tava namorando a Amber Mas a gente tava construindo Desde o começo Ele com a Eve Obviamente Tem pontos aqui Desde o começo Pra vocês Chiparem os dois Porque isso vai ser o futuro Então ali quando ela fala Eu te amo É tipo assim Mano Depois que você voltou Não tinha mais oportunidade Não tinha mais por que a gente se relacionar Tá ligado Tipo Pô Quebrou tudo E eu acho que o Mark voltar agora É quase É quase como se eles precisassem disso Tipo assim Mark A gente precisa voltar no tempo Trazer você E fazer você voltar Pra aquele momento Em que você foi embora Porque Se continuar do jeito que tá Vai dar merda Não tá dando certo E você é uma outra pessoa A gente precisa que Para as coisas serem melhores Você volte Naquele momento Não depois Cara Bizarro Entendeu Então assim Então assim É muito interessante Ver isso Ver como isso vai acontecer E no fim Às vezes eles podem criar um paradoxo Uma coisa meio Meio série de volta ao futuro Meio série de flash Assim Nessa coisa de que Vai chegar um momento da temporada Em algum futuro Que a gente vai ver isso acontecendo Essa visão De alguma forma Assim Diferente Sabe aquela coisa de quando O futuro chega e você não esperava E tava pra acontecer de qualquer jeito Uma coisa meio dark Tipo Entende De chegar lá no final E ela tem que fazer essa coisa O Mark pedir Pra ela voltar E falar Não você tem que me trazer de volta Naquele ponto Alguma coisa assim Sei lá Eu consigo ver também Mas ao mesmo tempo Faz sentido isso não aparecer Porque eles acabaram de alterar a realidade Trazendo ele de volta Antes do que ele deveria Enfim Muito forte isso E depois as cenas que vem Pela frente É mais uma É mais um fechamento De algumas coisinhas Por exemplo Aquela garotinha da equipe Com o garotinho da equipe Meio que isso tava ali E eles estavam com aquela coisinha boba De não conversar sobre De não resolver essa parada E aí resolveu Beleza Fechou Aí você tem ali A mãe do Mark Mano Aquela cena do Mark Deitando na cama dela Na maca E chorando Cara Aquilo é tão real Aquilo é tão verossímil Aquilo é tão humano Entende Tipo assim É o Mark É você como filho Sabe Você se deixando ser criança Você se deixando Tipo assim Eu preciso da minha mãe Pra cuidar de mim Porque eu não aguento mais Eu achei muito Muito forte aquela cena Eu achei muito Muito boa Muito real Muito humana Entende? Tipo assim Por mais que ele tenha superpoderes Por mais que ele seja um super herói Ele tá tão destruído Que ele só precisa do abraço da mãe dele Pra ele poder chorar Muito, muito forte A única coisa que eu não Que eu diria de verdade Que eu não gostei Foi a menina tá viva Tipo assim Eu de verdade espero que isso seja Importante Relevante Para o futuro De que a presença dela Ela estar viva Seja fundamental Porque Ela estar viva aqui no final Me soa tipo a Max No final da quarta temporada De Stranger Things É tipo assim Por que que vocês fizeram isso? Foi impactante Vocês trouxeram um funeral Vocês trouxeram um desenvolvimento Em relação a isso Trouxeram outros pontos Pro personagens desenvolver Tipo o pior A motivação dela faz muito sentido Eu faria o mesmo Se eu fosse Se a todo momento Eu tivesse correndo risco de vida Sendo super herói Eu sempre jogaria alguém meu Pra ficar lá lutando E eu ficaria Pô O original Em casa Tá ligado? Só controlando Só que assim gente Tirar o peso Sabe? Tipo assim Essa temporada toda Ninguém morreu Sabe? Entende isso? Tipo que bosta A berda de ninguém morreu Era mais legal ela ter morrido Era mais legal alguém ter morrido Então assim Me tirou um pouco A sensação do peso Por mais que ainda assim Tenha tido o peso Do Mark matar o cara E o que isso Provocou para o personagem Então eu achei legal Mas isso como foi Bem explorado No episódio de 6 e 7 Pra que trazer ela viva? Entende? Me sou meio bosta Foi o único ponto negativo Por mim do episódio Porque aí O resto Focando ali no Mark O Mark chegando ali na Eve E esse ponto sendo O principal né Ele ali com a Eve Ele não conseguindo falar muito E conectando com a parte ali Dela do futuro Falando que ama ele E ele não consegue falar nada E fecha Pesatíssimo A cena pós-crédito já era óbvia A cena pós-crédito já relaciona Com o futuro A terceira temporada Eu falei Ah O final da temporada vai relacionar Com a terceira sendo Sobre os Viltrumitas Sobre fechar essa trama Envolvendo o Omni-Man Os Viltrumitas e tudo mais Até porque Os meus amigos Giovanni e Breno Já alertaram muito claramente De que tipo assim Existem personagens Muito mais poderosos Do que os Viltrumitas No universo de Invencível Então é claro Que eles vão fechar Os Viltrumitas Na terceira temporada E até porque eles já tinham confirmado Eu já tinha falado isso né As três temporadas Já tinham sido confirmadas Ou seja Eles queriam pelo menos Fechar o arco Dos Viltrumitas Começa na primeira Termina na terceira Então faz total sentido E aí eles jogam ali Uma conversa do Alien Com o Omni-Man Relacionando Conversando sobre isso E tipo Tá Vamos nos unir Para um combate O Omni-Man Ele tá tipo Ah meu Deus Quero morrer Preciso sofrer Mas só o fato dele jogar Tipo Quero a mulher É uma motivação suficiente Pra ele se aliar ao Alien Que é tudo que o Alien precisa O Alien só precisa de um time Pra acabar com os Viltrumitas E a única chance do Omni-Man Conseguir ficar com a mãe do Mark De novo Que eu acho que ele não vai conseguir É derrotando os Viltrumitas Então Estabelecemos aí E fica aí a ansiedade absurda para a próxima temporada Com uma das melhores séries de super-heróis que existem De todas, nem atualmente, de todas Não tem condições, não tem nem parâmetro O que essa temporada fez também foi absurda Eu gostei muito Então falando sobre a temporada Eu achei uma temporada muito, muito boa Eu não acho que ela seja tão impactante quanto a primeira Porque a primeira eu acho que tem muito aquele fator da surpresa também Do vilão ser o pai, do pai parecer o Superman De você pensar como é que ele vai derrotar É uma coisa muito mais na cara Mas essa temporada está longe de chegar De estar distante Está longe de estar distante da primeira temporada como um todo Entende? Ela ainda é uma temporada ótima Eu acho que ela chega muito próximo Ela só não tem um fator surpresa No quesito de ser tão impactante, sabe? Até mesmo de construção de roteiro Ela soa meio aleatória De vez em quando ela volta no vilão Daqui a pouco aparece outro vilão O vilão do começo da temporada é esquecido Volta no final Então tem esse problema De faltar uma... De parecer faltar uma certeza do que você vai trabalhar Tirando que você tem a certeza de se trabalhar o protagonista E eu acho que esse é o maior triunfo de Invencível Que é focar no desenvolvimento dos seus personagens E nesse quesito Essa temporada é muito melhor em relação à primeira Ela consegue evoluir todos Ela consegue fazer você simpatizar e se importar Com pelo menos 90% dos personagens da série como um todo Se importar com o desenvolvimento Se importar com a trama Falar, caraca, mano Que pesado, que triste Sabe? Focar muito no lado melodramático Desses personagens E que eu acho fundamental Para uma construção de universo E também de personagens, sabe? Me remete muito ao que Game of Thrones faz Assim, no quesito de você ter várias tramas Construir vários personagens E por aí vai Só que obviamente Invencível é uma série de super-heróis Então tem lutas e tudo mais E mesmo assim ela consegue trazer surpresas, sabe? Tipo assim, pô O Homem Man que você achou que voltar lá na outra temporada Já chega aqui no quarto, terceiro episódio Luta, não sei o que e tal Já segue um pouco o outro caminho A ameaça dos vil tormentas vai ficando cada vez mais forte Ou seja, dá a entender que isso tá Crescendo para um futuro promissor Para um futuro que está chegando E que você tem que temer Ao mesmo tempo que consegue trazer ameaças Pelo menos minimamente interessante Sabe? De falar, caraca, e agora? O que isso vai acontecer? Pra onde isso vai? E deixando ainda algumas pontas soltas Para uma futura temporada Ao mesmo tempo que você foca Na construção dos personagens Que por mim, pô, foi a parte mais legal de todas Pô, os episódios aqui mais longos Que eu tive de Invencível Foram falando sobre isso Foram sobre o desenvolvimento Sobre a parte do coração, sabe? De se construir, desenvolver E trabalhar tramas Que fazem você refletir sobre as coisas Que por mim é gigante É fundamental É importante pra caramba, sabe? Por mim é quando a série consegue ser mais grandiosa Do que ela já é Entende? É fazer você ficar pensando nela depois E refletindo sobre ela Depois Então enfim Baita temporada Gente, lá no Instagram Eu faço parte De um site de críticas Chamado Cinerama Eu já tô ali de acordo com eles De que eu vou falar sobre Invencível Então aguardem lá Que vai ter um postzinho Sobre Né? Uma crítica escrita Sobre a segunda temporada como um todo E lá vai ser um pouquinho mais detalhado Então aguardo vocês lá No mais Muito obrigado aí A quem assistiu Todos os vídeos A quem esteve acompanhando Os oito episódios de Invencível A quem está aí Desde a primeira temporada A quem não foi embora A quem esteve comentando aí nos vídeos A quem esteve participando Se divertindo Junto aqui comigo Eu sempre agradeço demais Em relação a isso Principalmente com Invencível Que é uma série que eu gosto tanto Por mim é muito gostoso Acompanhar essa série É uma das séries que eu mais tenho prazer De trazer o act De gravar De editar De fazer tudo E não vai ser diferente Com esse episódio como um todo Então eu agradeço muito A companhia de vocês E espero que vocês deixem nos comentários O que é que vocês acharam Dessa temporada O que é que vocês acharam Desse episódio Se foi muito decepcionante Pra vocês não ter visto O Homem-Aranha Ou algo assim E o que é que vocês acharam De tudo que eu comentei aqui também Sobre o episódio E sobre a temporada como um todo O que é que vocês concordam E o que é que vocês discordam Beleza No mais E repetindo A palavra no mais Eu espero de verdade Estar aqui com vocês Com a terceira temporada De Invencível Para reagir E comentar novamente E de preferência Que já estejam saindo Os quadrinhos do Brasil Pra eu poder Estar fazendo review E tudo mais Junto Até fazendo mais comparações Em relação aos quadrinhos Mas nunca deixando De avaliar Principalmente O que a série fez Como um todo Que por mim Tá maravilhoso Beleza? Gigante Ótimo episódio Luta muito boa Desenvolvimento muito bom E ansioso demais Para o que a terceira temporada Promete Muito obrigado Valeu Falou Tchau 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 Obrigado.